o show de bola né pessoal bom agora o seguinte você já viram então como fazer para enviar o arquivo através do move upload certo funcionou assim de forma fantástica né se deu erro mostrou aqui tudo mais esse deu o limite então todas as informações podem estar vindo aqui estar alterando se é possível através do file uploads on o tamanho máximo de repente tu quer limitar aqui pra eu não quero entupir minha minha caixa aqui eu quero que seja no máximo de um mega por exemplo bota um aqui e pronto ninguém vai mandar arquivos aí mais de um mega então vai a ida da tua necessidade certos atualizar isso aqui agora e você vamos ver aqui o painel de controle aqui dá um stop aqui no e dá um start novamente nessa não vê então que ele não vai mais aceitar arquivos com mais de um mega certo então vai realmente pessoal de vocês verem aí o que é necessário para a tua implementação para o teu site enfim tá bom então os pés qualquer coisa aí que seja mais de um mega que ele já já não vai estar aceitando vamos ver aqui esse aqui é o teste aqui nem sei que aquilo que é esse aqui ele deixa ver nós que ele passou vamos testar o outro um pouquinho maior aqui só pra pegar aqui por tamanho aqui esse aqui não tem nenhum muito grande né que esse que flex plano de ensino esse que é da faculdade então esse aqui não será que passou deixa eu ver se ele foi pra lá mesmo ou não vamos ver aqui onde é que tá aqui e eu estou ficando meio cadê o htdocs aqui meu filho até aqui vídeo aulas e outro hoje vejo bem que ele enviou eles ou não ah mas na verdade não enviou o arquivo achei que tinha enviado um olhar aqui a vez que não enviou tá certo ele não tá enviando na verdade vou botar aqui o flex plano de ensino vejo que ele ele não ele na verdade não enviou certo agora se eu pegar um outro menor aqui fone andré que enviar aqui a vez que o país que deve ter ido ver aqui ó fone andré e se veio então o meu servidor ou seja de qualquer forma vir até na aula que já ficou meio confuso isso aqui certo ficou meio confúcio né porque pessoal porque eu não consegui visualizar através de uma informação precisa então o que seria bacana o bacana e ideal seria a gente fazer o que seria nós perguntarmos se se deu certo o envio desse arquivo simplesmente fazer uma pergunta tá certo então como é que eu posso fazer isso aqui simplesmente perguntando assim se e tá se conseguiu fazer isso aqui certo aí então olha se ele conseguiu executar isso aqui ele vai retornar verdadeiro então simplesmente vou colocar aqui um eco aqui tá arquivo é transmitido ou enviado né com sucesso certo beleza senão senão pode colocar aqui então que não foi possível enviar este arquivo deixa eu ver aqui se não não foi possível enviar esse arquivo certo muito bem tá aqui então beleza pura vamos testar esse meu camarada aqui pra ver se deu certo então tá ok então lá vão pegar aqui esse fone de fone andré mandar enviar ó beleza arquivo enviado com sucesso agora se eu vamos pegar um outro arquivo maior lá deixa eu ver qual que tinha que era grandão aqui mesmo detalhes tamanho esse flex plano de ensino aqui vou enviar aqui não foi possível enviar esse arquivo estão vendo aqui ó então já deu deu problema na minha combi aqui né não conseguiu enviar este arquivo certo vamos testar com qualquer outro aqui deixa eu ver aqui 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 enviado com sucesso tipo pdf vamos testar aqui um de word aqui deixa eu ver informações gerais aqui 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 enviado com sucesso tipo word que fantástica em pessoal vejo que aí tu começa a a você começa a controlar e tudo aqui na tua aplicação não consegue fazer tudo o que tu quiser até vamos colocar aqui um h1 aqui só pra ficar uma coisa bem e já vamos finalizar ele aqui e aí poderíamos centralizar também é fazer aí tu começa a literalmente literalmente viajar na batatinha né certo opa esse aqui não foi atualizado peraí o que eu fiz aqui um mas não pegou com um ato bem pois a gente vai ver isso aqui vamos testar aqui com um camarada bem maior só precisa então aquela minha outra mensagem então aqui vídeo aulas né que tá aqui daqui daqui e quest então aqui tem as aulas vão pegar uma uma grande aqui pegar esse aqui de 300 aqui então são ver aqui daqui a pouco ele vai dar o erro bom tudo bem pessoal tá funcionando isso aqui já tá beleza só que o que que a gente vai fazer então agora a nossa próxima aula a gente vai fazer com que ele analise por exemplo se seu tamanho do ficheiro então for maior ou menor que tal você pode fazer isso aí manualmente tá certo não convém pessoal não convém você mexer é muito aqui nas configurações aqui do php do servidor até porque nem sempre você vai ter acesso aqui a vir e mexer aqui na as configurações e que falha então tá funcionando então tá funcionando ele pegou aqui beleza acho que não tinha dado um reload não tinha enfim alguma coisa antes não tinha não tinha pegado tá bom então veja que não foi possível enviar o arquivo tá ok inclusive tu até pode mostrar o próprio erro tá pessoal porque ele possui então aqui também uma variável aqui de erro basta vir aqui então botar aqui um ponto ou uma virta erro igual e aí você trazer aqui aqui nesse file aqui files eu tenho também uma opção aqui de erro olha só tá erro vamos fazer o seguinte vamos concatenar aqui aqui ó aqui ó vamos concatenar aqui e aqui vamos botar aqui então isso daqui então isso aqui eu vou botar aqui opa opa erro 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 ok agora vamos testar isso aqui então vamos lá novamente aqui pegando aqui pegando aqui novamente aqui por tamanha pegar esse aqui de 300 aqui novamente e vamos enviar então ele ele vejo que está processando aqui embaixo tá tá enviando e então ele deverá mostrar aqui então o erro ok vamos aguardar aqui um pouquinho daqui a pouco vai aí ó bom não foi possível para eu acho que eu não vou ter alguma alguma coisa não coloquei certo aqui deixa eu ver se pensar aqui vão de qualquer forma pessoal vou botar aqui dois pontos aqui ou estamos por exclamação e quando ele ele pegar realmente de um erro então ele já vai mostrar do lado se não pegar ele não vai mostrar nada e agora nossa próxima vídeo aula a gente vai tratar as possibilidades de erro esse bem bacana que a gente vai poder se fazer manualmente por exemplo a seu tamanho for muito grande o seu tipo não for aquele que eu quero por exemplo um jpg um jpg alguma coisa assim então aí a gente não vai deixar ele enviar e vai tratar e vai dar informação para o usuário se a gente vai interagir nesse sentido e vamos finalizar provavelmente na nossa próxima de aula valeu um abraço e tchau tchau